Não! Agora eu vou fazer uma comidinha pra mim e pra minha filhinha Eu vou fazer uma comidinha. Não! Veloz! ! Adive! A comida está pronta O que aconteceu, filha? Filho, filho Eu tenho que chamar o médico Ai, eu vou ter que procurar meu telefone Achei, aqui Achei, aqui Vou chamar o médico Ainda vou ter Ainda não está ligando Alô, atendeu oi doutora tudo bem eu te liguei porque é que minha filha tem uns negocinho aqui com um negocinho vermelho lá no moço sei lá não 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 se pegou eu vou levar no hospital tá pode trazer ela aqui tá tchau tchau aqui no botão de perto ai eu vou gravar a minha filhinha não chora não chora deixa você limpar pode entrar o próximo paciente ai pronto espere ai espere ai a gente já ta quase chegando tá vamos agora fica tranquila tá oi doutora tudo bem com você bom esse daqui é a minha filhinha que eu tava falando que tava cheio de bolinhas vermelhas pode vir aqui na tia eu vou te examinar tá primeiro eu vou ouvir seu coração com o coração tá tudo bem agora eu vou ver a sua temperatura mamãe eu tô preocupada o que que tá acontecendo calma filha vai ficar tudo bem tá a médica vai te examinar tá bom nossa tá com 40 graus meu Deus você não tá nada bem nossa senhora o que será que ela tem doutora eu tô muito preocupada com ela só um momento senhora eu preciso examinar mais agora eu vou examinar o olho dela e o ouvido tá tudo bem aqui também tá tudo bem eu acho que você tem catapora ai doutora eu tô me sentindo um pouco mal bom será que eu vou pegar catapora isso é muito contagioso bom vou ter que dar vacina nela não fica com medo tá filha você é bem corajosa eu também você tá não o que que foi Oh não olha o que aconteceu Olha,vaccine no espelho ah non ah 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 Eu vou ver sua temperatura, tá? Nossa, você tá com 40 graus Igual sua filha Então vou ter que te dar vacina Tem que ir suma Vou aproveitar que ela desmaiou E eu vou dar vacina nela, né? Não sei por que as pessoas Têm tão medo de vacina Não dói nada Agora tá tudo resolvido Por enquanto eu vou cuidando da filha dela Tirando as catapórias dela Não tenho mais catapórias Ai, doutora, muito obrigada por me curar Tá tudo bem com vocês Agora eu só vou dar uma receita aqui Pra dar um remédio pra vocês, tá? Cadê o remédio? Aqui Pronto A consulta é 500 reais Vai pagar débito ou crédito? Eu quero crédito, tá? Muito obrigado, tá? Tchau 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 Aqui oi 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 doutora tudo bem minha filha machucou o braço eu tô muito preocupado oi 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 e calma calma eu tô tranquila tá tá bom doutora Doutora, ela caiu de bicicleta e machucou o braço Eu vou te desaniminar, tá bom? Eu vou ver sua temperatura, tá? Você não está com febre, agora eu vou ver seu braço Tá bom, doutora Você quebrou o braço Agora você tem que usar esse gesso pra você se recuperar Agora eu só vou dar uma receita aqui pra dar um remédio pra vocês, tá? Cadê o remédio? Aqui A consulta é 500 reais Você vai pagar débito ou crédito? Ah, é no débito, doutora Calma aí que eu vou pegar no cartão Obrigado, doutora Até a próxima consulta Obrigado, doutora Tchau 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 Pia, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa Isso aqui são os equipamentos de segurança pra você andar de bicicleta É muito importante usar isso quando for andar de bicicleta Pode deixar, papai Quando que eu me recuperar eu vou andar Tchau 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 Tchau